A gente trabalha tanto, deixa de comer, faz interpremesso pra comprar uma televisão, só pra assistir uma porcaria dessa, hein, tem engraçado, você trabalha o dia inteiro, chega de noite em casa cansado, liga a televisão pra ficar vendo homem e mulher pelado. E ainda diz que pobre não tem cultura, que é mal informado, que cultura é essa, seu moço, que tão querendo ensinar pra gente? Por acaso, cena de seco, cena de seco é cultura? Isso é coisa pra ensinar pros nossos fins inocentes? Eles podem até me acusar de ser sem portudo e mal informado. Mas é por causa disso que ainda sou homem direito, honesto e honrado. Sem querer ofender, seu moço, os que mais dão problema nessa vida, costuma passar o din-tirim, assiste na tarde da TV. Se pra ser um bom cidadão eu tenho que ver essas porcaria na tela, eu prefiro ficar sem ela. Me oedro-me mais cedo do que já acordar com medo. Prefiro mesmo ficar escutando meu radim, companheiro de fossa, que me consola de noite, cantando e contando a cultura do nosso povo inocente, aqui da roça. As flores vão a manchera.